E aí, guerreiro, tudo certo? Eu sou o Jaime e esse aqui é o nosso canal de cortes e eu queria te apresentar a marca que patrocina esse canal aqui, que é a marca Harai uma marca de lifestyle de jiu-jitsu que usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável então, meu irmão, não vacilas, você pode confiar, é o primeiro link na descrição O Carlos perguntou o seguinte aqui, quem foi o seu maior rival no UFC? O meu maior rival no UFC? Eu vou te falar, teve vários assim, mas assim, lembrando nos momentos especiais foi o Caim Velasquez, que foi contra o cinturão, pelo cinturão do UFC que ele não lutou comigo a primeira vez, porque ele se deu conta que eu estava no México dois meses e meio, me preparei, fiquei dois meses e meio no México e ele se deu conta e não lutou comigo e aí, uma hora que ele teve que lutar comigo, eu ganhei dele, entendeu? Então, foi um rival muito bom também, o Overini também, o Overini, eu 2x1 pra ele eu ganhei uma vez dele no Japão, ele me ganhou duas depois, mas foi umas lutas feias a primeira que eu ganhei, eu finalizei ele no braço e as outras duas foram umas lutas que foi feia, foi avaiada eu não estava muito bem também, eu passei do ponto não é desculpa, eu só estou contando a situação, porque as vezes tu fala e as pessoas pensam que é uma desculpa, não, eu perdi porque teve essa coisa do Overtraining O Overtraining, Vilela, é quando tu passa do ponto Tem isso também? Tem, claro Aham, do que tu precisa Aham, tu acredita? Porque você se lesiona, o que que é? Não, se chama Overtraining porque tu passa do ponto do teu cansaço Até hoje, eu fui no médico, agora estou com o Dr. Rafael lá em Floripa e ele viu nos meus exames de sangue e ele falou Pô, Verdun, tu está cansado Mas eu falei, faz tempo que eu não luto Você está cansado Sai, sai o teu cansaço, claro Cortisóide, várias coisas que eu não sei te explicar Mas o médico pode te explicar melhor E essa coisa de estar cansado e tu não saber porquê Pô, mano, eu não estou treinando tanto assim que nem antes Eu estou 44 anos, tenho tudo isso Mas ele viu Pô, Verdun, tu vamos fazer um tratamento aqui Tomar um soro, vitamina B, B12 Fazer uns tratamentos de soro direto na veia Que a vitamina vai direto, é bom demais E aí tem essa coisa do cansaço Que daí é o overtraining O overtraining é quando tu passa do ponto Quando tem essa coisa que eu te falei Está muito cansado, treinando demais Isso reflete o quê? Passou o ponto Tudo? Está louco? Tu perde? Perde, está louco Cansado, dois, três socos Está cansado, não tem energia Tu não consegue Eu achei que treino nunca é demais Quanto mais treinar Não, não, não Tem que ser inteligente Hoje em dia eu treino inteligente Quando tem 20 e poucos anos É difícil acontecer Porque está com aquele suco na cara toda É difícil acontecer o overtraining Mas pode também Mas quanto mais idade Mais perigo chegar no overtraining Eu já tive já duas ou três vezes ou mais De ver uma foto minha depois E eu falava Mas não é eu, velho Eu estou pálido, pálido Assim a carinha de Nem era eu Nem parecia eu De tão feio que eu estava assim De estranho assim Eu falei Mas que cara estranho E era eu Eu achava que era estranho E era eu Que o cara estava ali De overtraining Entendeu? Tu não se dá conta Comece a treinar, treinar, treinar Treinar quando viu Uma vez porque eu aprendi Nessa coisa da altitude Treinar em altitude E aí? Como que é? Foi tudo bem Foi porque eu tinha uma pessoa me ajudando Que era o tio Que era o cara Porque cansa mais rápido Cansa muito mais rápido Tá louco? Tem menos oxigênio Corre 100 metros ali Tu quase morre Então por isso que eu fiquei Dois meses e meio no México Para poder me preparar Lutar pelo cinturão do UFC Então eu tive que fazer esse esforço De ficar longe da família Para poder lutar lá Mas uma vez Aconteceu Eu tinha uma casa lá Em Big Bear Em Los Angeles É bem na Los Angeles Embaixo Duas horinhas para cima Chama Big Bear Tem neve Dá para fazer snowboard A gente chama a casa lá Quando eu vim no Brasil Eu vendi Mas aí Bem no auge da pandemia Aconteceu uma luta para mim No auge da pandemia O UFC foi o primeiro evento A conseguir sair Para poder lutar O UFC foi o primeiro evento Para poder Estar liberado Para ter as lutas Acontecer as lutas Sem público Sem público E eu comecei No auge da pandemia A gente teve uma ideia Minha esposa Vamos para Big Bear E vai ficar só a gente lá Para a gente ter uma noção Los Angeles lotado de gente Com Covid Naquela época Primeira impressão Puta Pegou morreu Pegou morreu Pegou aquele pavor Não é hoje Tu pega Não dá nem bola Hoje não dá mais Tanta bola como antes Com certeza E aí quando viu A gente falou Vamos lá para casa de Big Bear Não tinha um caso Zero caso De Covid em Big Bear Ninguém Por um bom tempo Depois sim E eu peguei Comecei a viajar Treinando com o meu professor Rafael Cordeiro Pela câmera Ele não podia estar lá com a gente Porque ele tinha que fazer Outras coisas também Em Los Angeles De vez em quando ele ia Mas estava eu e meu irmão Mais uma vez Meu irmão lá de novo Comecei a chorar de novo Aí meu irmão E mais uns amigos Não sei o que E treinando Treinando Eu viajei A pista de snowboard Fechada Óbvio né Claro Mas eu viajei Ah vou subir a montanha a pé Não olha a loucura Nossa Olha a ideia Nossa olha a ideia Assistiu o Drago Não Filmei Filmei E os ursos Tem urso né Tem urso Claro Tem urso Na rua Claro Tem urso E eu peguei subindo lá Sozinho Sabe quantas horas deu Três horinhas Pra subir só Pra subir Três horas pra subir Nossa eu quase morri E no primeiro dia que eu fui Eu fui dois dias seguidos Primeiro dia Água Nada Fui no pelo Fui no pelo Eu levei meu snowboard Óbvio Eu tenho a mãe do snowboard Peguei Eu queria descer de snowboard Eu queria subir Mas era pelo exercício Que eu ia lutar E aí descia Aí descia de snowboard Mas igual a neve Não tava boa Não consegui descer bem Aí na hora Amanhã Domingo Eu vou Com a minha Aguinha Bananinha Daí filmei Fiz ali Parei Fiz todo aquele grau E aí tem o cara O overtraining Dois dias seguidos Porra Eu já tava treinando Dois dias seguidos Três horas cada dia Neve pegando Tu não tem noção Cheguei na luta Tá louco Quase morri O cara não me enganou Perdi a luta Óbvio Não tinha força Zero força O cara nem me Nocauteou Nem finalizou Nem foi por pontos Por pontos Mas igual Tava mole Eu vendo Depois eu não acredito Tava horrível Então isso chama overtraining Quando tu passa do ponto Hoje